Aê, que pô é essa? É o Kikiprot que tá na pilota das favelas? Aí sim, hein? Bota elas pra sua pepeca Se subir em cima do paledão, vai ter que botar a bunda pra chacoalhar, hein? Que que é isso, novinha? Desse jeito você me mata Tá linda demais, toda produzida no meio do baio arrastando a placa Arrocha isso, arrocha isso Vai, vai ter essa bunda em mim, que eu te salvo com a minha gocada Arrocha isso, arrocha isso Vai, vai ter essa bunda em mim, que eu te salvo com a minha gocada Eu tava no baile boladão, e o Kikiprot tocando? Ela encostando, e eu sarrando, ela encostando Eu sarrando, ela encostando, eu sarrando Que delícia, né amor? Ela encostando, e eu sarrando, ela encostando O pique não é diferenciado não, é estranho Ele encostando, e eu sarrando 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 Novinha, desse jeito você me mata Linda demais, toda produzida No meio do baile, arrastando a placa Pra roça e só Pra roça e só Vai, raça essa bunda em mim Que eu te sarro com a minha gocada Pra roça e só Pra roça e só Vai, raça essa bunda em mim Que eu te sarro com a minha gocada Eu tava no baile boladão E o Kiki Prod tocando Ela encostando, eu sarrando Ela encostando, eu sarrando Que delícia né amor Nela encostando, eu sarrando Ela encostando O Bik não é diferenciado não É estranho Nela encostando, eu sarrando Ela encostando Eu sarrando, 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 ela encostando E o GMAX tá ligado